Porque a Copa 60+, inédita em Três Lagoas, celebrou atletas da melhor idade que gostam de jogar futebol. O campeonato chega na sua reta final e o repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, e a final já está definida. São dois times, o ABBA e também o time do Arapuá, que irão disputar esse título inédito. Sobre este assunto, eu converso agora com o diretor de esporte, Francisco Barros, do Ceará. Como é que chegaram esses dois times para essa grande final? Então, após o confronto na fase semifinal entre a ABBA e toque refinado, o ABBA foi o vencedor pelo placar de 2x1. Após esse jogo seguido, a ABBA se defrontou com o Arapuá, onde o Arapuá houve um empate no tempo normal e o Arapuá se sagrou o vencedor, indo para a final pelo placar de 2x0 nos pênaltis. Então, a grande final é já programada, faltam apenas as datas, entre a equipe do Arapuá e a ABBA. Bom, essa final já poderia acontecer no próximo sábado, mas por conta de um calendário de um outro torneio não vai ser realizado. Então, a gente tem as semifinais do 45 agora, quinta-feira, e a gente quer fazer uma programação juntas, né? Então, seria no outro final de semana. Mas aí eu recebi a notícia que a Somaçu estará realizando a etapa da Copa Somaçu, onde Três Lagoas cedia essa etapa no próximo domingo, dia 26. Então, dia 25, a gente vai estar arrumando todo o campo, né? As marcações, deixando tudo pronto, porque trata-se de um evento estadual, né? Onde vai ter aqui cinco municípios disputando as classificações, né? Nessa etapa aqui, e nós vamos ter que fazer uma programação ou antes ou depois. Mas, eu vou conversar com a secretária, mas possivelmente, antes nós estaremos fazendo um calendário para se encaixar esses jogos assinais. Bom, você falou da Copa 45+, quinta-feira agora é a semifinal. Como é que está aí a disputa desse campeonato também, que corre paralelo junto aí com a Copa 60+. Então, a semifinal será entre mais tintas e a BB também está no 45, e tudo nós e o OT Marrocos farão a grande semifinal, né? Para poder sair os finalistas, né? Que nós queremos agregar junto ao 60, para que nós possamos fazer uma festa, né? Para essas... São os atletas ligados depois dos 45 até 70 anos. Porque nos 60 a gente tem atleta de 70 a 71. E nesse 45 a gente tem atleta de 55 disputando, né? Que não pode disputar os 60. Então, a gente vai agregar tudo isso aí e fazer um grande campeonato, né? Master, sênior aí para essas equipes aí. É um campeonato que caiu com a mina dos olhos da Sejuvel, né? Nós não tínhamos esse tipo de calendário de campeonato aí e hoje nós estamos tendo, né? A Sejuvel está fazendo esses eventos, essa programação aí que vem muito de encontro e acontento de todos aí. A gente vê a alegria que é essa velha guarda aí que está disputando esses eventos aí. A gente vê que estão bem satisfatórios. São um campeonato dentro da categoria que a gente vê aí pessoas de 50 anos disputando o campeonato amador. E o campeonato amador disputa o adulto, o campeonato amador, a partir dos 16 anos. O atleta pode disputar o amador, pode disputar um varzeano, pode disputar um campeonato brasileiro, uma Copa do Mundo. O atleta fez 16 anos e está apto a disputar qualquer competição. Aí você vê um cara de 50 anos disputando porque não tem um campeonato, o nível deles, que hoje é esse 45 acima, esse 50 acima, esse 60 acima, isso aí é gratificante para nós, a Sejuvel. Tá certo, Ceará. Muito obrigado pelas informações. Então, pessoal aí, os atletas da Copa 60+, ganham alguns dias aí para treinar, já que a final não pode acontecer neste final de semana por conta da Copa Suma Sul. Já na próxima quinta-feira é a semifinal da Copa 45+. Volto aos estúdios.